e esse é o tira fama falado vindo ouvindo e muda mas já tá se amostrando já vim aqui a pecinha e lá fomos falado tá frio, frio, tá indo de muda mas tá só amostrando por aqui vim cuida lá que eu tô vai arranhando novo de muda esse caboclo a pressão lá em cima e lá aqui embaixo cuida lá que eu tô, cuida lá que eu tô, cuida lá que eu tô esse é o tira fama falado vim